Oi galerinha, tudo beleza? Espero que você entro aqui para mais um vídeo. Galerinha, vocês viram ali que quem escolheu o nome mais fofo para aquele novo albino mega que eu consegui ganha sem robôs. Então mano, vamos dar uma olhadinha nas troquinhas aqui e já vamos descobrir como eu consegui aquele albino mega, aquele novo albino mega, mais um albino mega. Eu acho que essa troca aqui estava muito boa, tá galera? Na verdade, eu acho que eu vacilei, notei nessa troca aqui, ela estava bem boa. Eu queria mais um ADDzinho ali, né galera? Mas a pessoa infelizmente não quis colocar mais um ADDzinho e se ela tivesse colocado eu teria ido naquela troca ali. Aí mano, peguei a minha reina mega. Eu tenho mais de uma reina mega, né galera? Quem acompanha sabe. Aí eu vou fazer uma troquinha com ela aqui, né? Já faz um tempo que ela está no inventário, tem mais de uma. Então bora ver. Mano, curti essa troca aqui, curti, porque geralmente as pessoas trocam assim, de mano a mano, a reina mega por um albino mega, tá? E é meio que de mano a mano a pessoa não adiciona nada. Ele colocou quatro legendários bem bons, galera, sendo que tem, né, os legendários ali nem estão mais no jogo, né? Então tipo, mano, fechou todas. Agora só vamos esperar que não dê aquele erro. Mano do céu, que raiva quando dá aquele bug do erro, né, da troca. Se não deu erro, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar muito feliz aqui, porque eu acho que essa troca aqui foi big win, né galera? Escreve aí nos comentários. Ganhei ou perdi? Mano, acho que eu ganhei com certeza, né? Agora vamos ver se vai dar certo. Se pá. Mano, vamos ver ainda. Tem que aparecer troca concluída, galera. Pelo amor de Deus, tem que aparecer ali. Aí galera, deu troca concluída com sucesso. Ó, tipo aquele bug tá aparecendo bastante, o bug do erro tá... Eu tava vendo em outros canais aí também, que fazem troquinhas. Eu vi esse bug do erro aí no canal da Yuki também. Eu fiquei assim, mano, por que que tá acontecendo tanto esse bug do erro aí na troca, né? Da troca. E eu espero que eles arrumem, porque isso é uma coisa muito chata que acontece no jogo. Mas mano, vamos botar aqui nos favoritos, né? Eu coloco depois, eu tiro alguns e deixo só os principais. Mas beleza, ó. Na hora aqui, fiquei tão emocionada que acabei colocando todos os petzinhos nos favoritos ali. Aí beleza, mano, ó. Se pá. Aqui, ó. Quem escolher o nome mais fofo, galera, tá? Eu vou escolher o nome mais fofo. Quem assim me disser o nome mais fofo, pensa com carinho o nome pro novo Albino Mega, galera. O último nome aí que escolheram foi... A Lana escolheu, mano, foi Mega Slime. E eu amei esse nome, galera. Aí eu coloquei no outro Albino Mega, né? Que eu já troquei. Então agora vocês vão escolher, tá? Um nomezinho bem top pra mim colocar aqui, mano, tá? E o nome mais legal, mais fofo, eu vou estar fixando o comentário e dando sem Robux. Pra isso tem que estar no meu grupo lá, o Squad da Má, tá, galera? Lá no Roblox, tá? Os links todos aí na descrição. Os links sempre tá na descrição pra vocês entrarem lá, tá, galera? E já fica prontinho. Quem já entrou em todos os links tá sempre podendo participar das brincadeiras que já fica prontinho. Aí beleza, mano. Assim que eu escolher o nome mais fofo, eu vou estar fixando o comentário da pessoa que ganhou, tá? Aí, mano. Beleza. Seguindo aqui, mais um Albino Mega, se pá. Vamos pegar aqui o Polvo. O Polvo eu consegui naquela troca ali da Rena Mega, né? Beleza. Vamos ver o que que eu vou estar... Ó, galera. Eu acho que eu vou ir aqui porque se pá, dava até pra pegar esse Skeler Hacks aqui, juntar com outro e mais uns que eu tenho e tentar fazer um Mega ali do Skeler Hacks, que também é um dos pets do Halloween, né? Eu gosto muito dos pets do Halloween. Então, mano, se pá, faz até um Mega aí, de repente, né? Então, eu vou ir nessa troca aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos torcer o dedinho aqui, mano. Ó, se pá, vai dar certo. Vamos lá, mano. Ó, vamos lá. Vamos até dar uma disparada aqui com o Polvinho, né? O Polvinho fofinho. Vamos dar uma disparada aqui. Vai dar certo. Vamos ver. Será que até eu chegar lá do outro lado se a troca deu certo? Mano do céu. Será, mano? Vai, cara. Vai, tá demorando muito aí, galera. Quando demora muito assim, não sei. É, deu erro, galera. E ó, esse bug aí que eu falei pra vocês aí, que eu também tô vendo em outros canais, que as pessoas tão mostrando bastante que tá acontecendo esse bug aí. Muito chato, né? Aí, não deu, galera. Não rolou. O que eu queria dizer pra vocês, assim, ó, é... Vai lá na comunidade, galera. Eu postei ontem um print da menina que ganhou os 800 Robux. Eu já entreguei pra ela ontem mesmo, tá? Tá um print na comunidade. Aí, beleza. Eu vim aqui, mano, cipar, arrumei os gráficos, né? Porque tava muito... Tava muito... Não sei. Tava com a resolução muito ruim. Agora já melhorou, mano. Melhorou muito. Aí, a pessoa mandou de novo, mano. Assim, ó, esse bug da troca aí, galera. Como eu disse pra vocês, assim, é muito chato. Mas, graças a Deus, assim, tem gente que manda de novo. Quando mesmo dando bug, a pessoa insiste e manda de novo. Eu até coloquei um brinde pra ele. Ele é um brinde. O carro de sorvete. Eu até coloquei um brinde, assim, porque, mano, eu já tava esperando que nem ia dar mais essa troca e eu ir procurar ele no servidor. Eu já tava... Eu já tava muito cansada pra isso. Mas, beleza. Vamos ver se agora vai dar certo aqui. Eu vou ficar muito feliz, mano. Vou ficar muito feliz aí. Lembre-se, galera. Quando você for dar um nome pro meu Mega Albino, meu novo Mega Albino, você deixa do lado o seu nome do Roblox, por favor, tá? Isso é muito importante. Sempre deixar do lado o seu nome do Roblox. Vamos ver. Um nome mais legal ganha 100 Robux e eu fixo o comentário do ganhador, tá, galera? Então, beleza. Vamos ver se vai dar certo. Mano, só acredito quando é troca concluída agora, galera. É só assim que eu vou acreditar. Ó, deu certo, mano, aí, galera. Top! Deu troca concluída. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou estar soltando o vídeo aí que vai estar valendo o pet, mas esse vídeo de hoje, esse vídeo aqui de agora, é 100 Robux pra quem escolheu o nome mais fofo pro meu novo Mega Albino, tá? Então, deixa um nomezinho fofo e escreve do lado do seu nome do Roblox. E assim que eu escolher alguém, eu vou fixar o comentário do ganhador, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, é muito importante. Deixa o joinha aí e até o próximo vídeo.